Olá pessoal, aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos ao canal e hoje nós vamos falar de Três Buracos. Três Buracos é um HQ que fala do garimpo, do puteiro e do cemitério. Eu vou aproveitar para esclarecer uma coisa, não existe essa coisa de prostituta. O pessoal fica falando, ah prostituta, prostituta, parem de falar isso. Existem mulheres em situação de prostituição, ninguém nasce prostituta e ninguém morre prostituta. Beleza? Só para esclarecer e deixar já terminado. Estou falando isso também porque a editora, a Janaína de Luna, é uma editora, então aqui é um trabalho editorial de uma mulher. Só uma mulher para ter coragem de lançar um HQ dessa, com esse apreço, com esse acabamento. Três Buracos, para mim, é a melhor HQ que eu li esse ano. O Chico é conhecido como um grande desenhista, mas nessa HQ ele mostra de novo que ele é um grande roteirista também. É muito fácil de explicar como o cara pode ser um grande roteirista. Se você vê no começo da história, por exemplo, ele já entrega o título. Um grande contista, um grande romancista, ele já entrega o título de cara. Ou seja, se o seu título é, sei lá, que nem o meu livro, Deus Só Almoçar, você já entrega porque Deus Só Almoçar logo no começo do livro. É uma forma de você se livrar do conto e se livrar da cobrança. Porque a primeira ideia é sempre a melhor que você tem quando você escreve. Se você abandona essa primeira ideia logo no começo do livro, quer dizer que você tem outras grandes ideias. O Três Buracos é assim. De cara, ele já entrega o título. Então você já vai direto para a história, tá ligado? Como o meu amigo Tiago, lá do canal Comic Zone, meu sócio, falou, se essas páginas fossem disponibilizadas na internet, eu acho que todo mundo ficaria mais louco ainda. Porque se você ler as 15, 20 primeiras páginas, não tem como parar. Eu parei tudo o que estava fazendo para poder ler os Três Buracos, né? A pena é que o autor passa tantos anos fazendo uma revista e a gente lê, assim, tipo, em uma hora e meia, tá ligado? São 69,90 cruzeiros a HQ, tá ligado? Edição de capa dura, muito bem feita, muito bem desenhada. Eu gosto do acabamento, do jeito que foi feito, deixando os desenhos crus, né? Na própria arte mesmo do lápis, que é uma coisa que é muito legal você ver do desenhista. Algumas páginas têm um acabamento em nanquim, outras têm o próprio traço do lápis mesmo. Eu gosto também do ganho, que a HQ vai ficando mais noturna. Ela vai ficando mais sombreado também, conforme vai passando a história. O jeito que o autor amarra as tramas mostra que ele é um excelente contista. Na moral, se o Chico não soubesse desenhar, ele ia ser um escritor foda também, mano. Ainda bem que ele escolheu a nona arte, que aí pelo menos a gente tem a narrativa e tem o desenho, tá ligado? Mas o jeito que ele coloca os pontos na cena natural, um da história do outro, mostra que além de ser quase um romance, né? Um romance gráfico, ele é um livro, em vários capítulos, que pode ser lido como um livro de contos. Então você pode pegar aqui a primeira parte, quando chega na segunda você pode parar, tomar um café e tal, pagar aqui e render mais, tá ligado? Eu vou te falar, é uma experiência única. Então você quer preconceito? Tem aqui. Xenofobia? Tem aqui. Você quer ver um retrato do Brasil atual? Tá muito aqui. Isso tá incrustado no nosso povo, de uma certa forma, tanto que a gente expôs isso, né? Uns 30% aí que ficam fiéis ao Bolsonaro, mesmo com tanta xenofobia, com tanta misoginia, né? Ainda ficam fiéis. Então uma parte do nosso povo, ela é bem representada aqui. E tem também a outra parte, que é aquela mulher batalhadora, aquela mulher de luta, que não desiste do seu ideal, né? Tem a trairagem, tem todo o interesse no dinheiro também, tá ligado? O desespero do nosso povo pelo dinheiro. Ou seja, é uma HQ que aborda muita coisa, e sem sair do campo ficcional, o que é mais da hora. Vocês já conhecem a minha história, tá ligado? Já sabem que eu já passei por muita coisa, mano. E dificilmente eu fico com medo, tá ligado? Não é que eu sou assim, tipo, um homem sem medo, demolidor, porra nenhuma. Mas, mano, já passei por tanta coisa que dificilmente... Tipo, se eu ver um cara tretando na rua, eu só saio de perto porque eu já sei que pode dar uma merda de alguém sacar uma arma. Mas eu não vou correr, tá ligado? Como todo mundo corre e tal. Eu vou achar um lugar mais descampado. Nessa HQ, velho, dá medo. Tem momentos que ela entra na mina que você fala, mano, vou parar de ler, vou dar um tempo, tá ligado? Porque realmente dá medo. O jeito que ele cria a tensão, o jeito que ele desenvolve a história, a narrativa, é muito bem feito, mano. Então, na moral, eu me deparei com um grande escritor, além de um grande desenhista. E isso é história em quadrinhos, tá ligado? A história em quadrinhos é isso. Quando um grande desenhista encontra um grande roteirista. Ainda mais tudo no mesmo autor, esse aí é o Chico. Rapa, eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Infelizmente, né? A maioria dos bookplate já foi, né? Já acabou. Acho que tem um ou outro na Amazon aí, em alguma loja paralela pra você comprar. Esse aqui é o número 268 de 500, certo? Então eu tive a sorte aí de ainda conseguir a obra com o bookplate. E ela vem também com os santinhos. Eu não sei se a edição sua da Amazon vai vir com esses santinhos aqui, que falam dos personagens, ó. São bem legais os santinhos. Sabe aqueles negócios em memória lá que o pessoal faz, né, mano? Aqui quando a gente enterra alguém no cemitério São Luís, a gente ainda faz essas porra aqui, ó. Certo? É bem legal. Também tem um marcador de página aí, que eu acho que vem na edição normal. Ou seja, aquele capricho que a editora Mino faz, né, mano? Então vamos lá. Vamos todo mundo tentar editar como uma mulher, certo? Além de ter um grande autor, uma grande editora, uma obra de capa dura muito bem feita, muito bem realizada. É um trabalho que você vai ficar revisitando várias vezes. Eu vou deixar o link na descrição aí pra você comprar pelo canal. Você sabe que você ajuda o canal quando você compra pelo nosso link. Se você não puder comprar pelo nosso link, compra numa loja física que eu vou ficar muito feliz. Pode comprar na Ugra, pode comprar na Monstra, na Comics, ou em qualquer outras lojas dessas, uma Comic Shop, e você ajuda a fortalecer o mercado nacional. Beleza, Rapa? É nóis!